Não é sobre ter todas as pessoas no mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é um trem bala parceiro E a gente é só passageiro pra ex-is a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é um trem bala parceiro E a gente é só passageiro pra ex-is a partir Música 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 Música